Os impactos da pandemia sobre as editoras e as perspectivas do livro digital. Estes foram os temas de debate da décima edição do Festival Editor em Ação. Convolvido pelo curso de produção editorial da Escola de Comunicação, o festival reuniu seis representantes de editores brasileiros em dois dias de discussões. O primeiro dia foi marcado por diversas discussões sobre as editoras durante a pandemia. O debate contou com a presença de três editoras que falaram sobre as dificuldades e legados positivos do contexto do isolamento social. As livrarias todas fechadas, os livreiros sem poder vender, muitos deles têm um e-commerce. Então a gente teve duas grandes iniciativas primeiras. Uma foi a gente criou o Cialog, que era uma logística que a gente oferecia para os pequenos livreiros. E a gente criou também um guia de digitalização para os livreiros, então para ensinar como os livreiros poderiam criar os seus e-commerce. Essa questão dos eventos online. Às vezes a gente faz um evento muito interessante, discussões, debates muito interessantes, e quem está do outro lado do país não pode participar. Então isso, eu acho isso muito positivo. A gente vê, a gente faz uns eventos em parceria. O centenário da UFRJ foi lembrado, ao final deste primeiro debate, pela diretora da editora UFRJ, Fernanda Ribeiro. A universidade tem 100 anos e nós esperamos ainda que os próximos 100 anos tenha muita coisa para fazer. Então nós, depois disso tudo, estamos mais fortes. Vamos à luta e vamos resistir. Nossa editora vai para frente. Os convidados do segundo dia falaram sobre a importância do livro digital na pandemia. Também foi ressaltado o mercado editorial do audiobook, que criou um novo jeito de consumir literatura no dia a dia. Algumas pessoas no mercado que ainda achavam assim, ah, mas o digital não vai, o digital não sei, o digital tem algum preconceito também, né, em relação ao e-book, ao audiolivro, achando que assim, ah, isso não vai para frente? Ah, foi uma moda e vai, está caindo, já não sei onde, já não tem mais tanta força. Então a gente mostrou que sim, tem uma força, é a questão de a gente conseguir ter uma abordagem correta com o público correto. Mais até do que o público, eu acho que teve uma quebra de paradigma nas editoras, né, porque quando começou a pandemia foi impressionante a quantidade de mensagens que eu recebi de editores querendo entrar em audiobooks. As outras edições do Editor em Ação, a gente tem um coffee break, tem uma hora de conversa, quando acabam as mesas, antes, os alunos conversam com os editores ou os profissionais que fazem parte. Então essa parte que é muito boa, né, que é do contato pessoal, né, principalmente para quem é mais tímido e tal, isso a gente não tem, então isso é o que a gente perdeu. O que a gente ganhou? O que a gente ganhou é a possibilidade de fazer com mais facilidade, né, os nossos convidados são pessoas super ocupadas, né, então você imaginar que você ir para a Eco participar daquela mesa é no mínimo meia hora para ir, meia hora para voltar, mas o tempo é mais complicado. Então a gente ganha nessa disponibilidade.